Em início de tarde, com o mais claro azul celestial, acompanhado da cor do algodão, podemos ver, na rasteira da grama, um jovem leitor. Sentado, com os olhos vidrados nas sutis páginas de um livro, esse jovem, chamado Pedro Octavio, após sua leitura, começa sua reflexão sobre o livro. Então, virando-se ao outro lado, encontram os degrais dirigidos a uma construção cintilante, sem motivos aparentes. Lá dentre ela, é nitidamente revelada a razão de tal brilho. Essa reconstrução fora construída com a esperança de vinda de todos aqueles livros. Não somente deles, mas também daquelas pessoas que se abrigam sobre a biblioteca. Ao percorrer esse lugar, são vistos mais dois jovens acadêmicos. Um deles, conhecido por todos como Rogério Feitosa, buscava aprofundamento de seu vasto conhecimento com a obra literária O Guarani, nos profundos mares da internet. Ao fundo, via-se outro jovem estudante, Matheus Narciso, sentado e com uma caneta em mãos, passando determinadamente, de linha em linha, seus recentes estudos. Com uma atração ao longe, passando pelo encantado caminho daquele lugar, é presenciada uma porta, selando o desconhecido. Contudo, com a força creditorosa de uma tempestade, mas com a sutileza de um grão de pólen, um vento passa abrindo a porta, revelando uma jovem com um livro em mãos, chamada Adriele Moraes, aquele que vos narra com maestria tais eventos. A obra começa com a descrição da casa do que dava português, dono Jair de Maís, que mora no interior de janeiro, junto com a sua família. Peri é o personagem principal, que se aproxima um monte da família, e onde demonstra a sua subidão a favor de Deus. Ao decorrer de Diego mata a filha dos lá em mães, causando conflito em seu atrevo e a família, deixando como mais ardente a subição do Peri. O Guarani foi um livro escrito por Jair de Alencar, que nasceu em 1889. Ele é um escritor político e advogado. Então, nós somos vários escritores da literatura brasileira, principalmente pela sua preocupação de evidenciar em seus livros mitos, lendas, costumes, tradições e festas brasileiras. Com a vida da família real no Brasil em 1818, e a evidência do Brasil em 1822, gerou uma necessidade de uma literatura e uma cultura artística brasileira. Para configurar esse novo modelo, a estética romântica se aproximou na natureza, principalmente dos indígenas, do Sormão Noé, em Moerá, que representa a legítima raça brasileira, em encarnação perfeita da teoria do bom salvagem. Assim, tentou-se distanciar de modelos eurocêntricos. Apesar de Jair de Alencar tentar valorizar a cultura indígena, como também nas obras Irassema e o Hirajara. Ficou evidente que ele ainda adota uma postura eurocêntrica, pois a áudica do romance é totalmente considerada em um branco e cristão, como é perceptível no livro. O livro também tem características bem marcas do romantismo. Como já dito, o indianismo é um deles, que é a penetração da cidade e do Brasil. Outra característica é o subvergitivismo do amor do personagem que está sendo ferido. O livro Quaralim, de José de Alencar, conta a história de uma família e de um indígena que os acompanha. A história acontece no interior do Rio de Janeiro, no início do século XVII, mas especificamente no ano de 1604. A história narra os temas chinos, conflito entre indígenas e portugueses, assim como a impossibilidade do amor. Vamos destacar aqui cinco personagens da história. Começando pela Cecília. A Cecília possui uma pele branquíssima, olhos azuis, louro. e ela possui uma personalidade inocente. Não se pode dizer assim. Ela é alvo romântico dos três outros homens na história. Vamos praticar a sua prima, Isabel. Isabel possui a mãe indígena e ela é tratada de forma diferente na história. Porém, ela também é bem bonita e é apaixonada por Álvaro. Álvaro Sá é o homem de confiança da família e ele é apaixonado, por sua vez, por Cecília. Partimos para a personagem principal, Peri, um indígena, representando a figura do cavaleiro medieval europeu. Peri é um homem forte, rápido, enfim, o cavaleiro medieval. Por fim, temos Loretano, um italiano contencioso e possui uma mão obsessiva, obsessiva. Agora, para representar este tianíbulo amoroso, deparamos um trecho do livro. Assim, o amor se transformava tão completamente nessas organizações que apresentava três sentimentos bem distintos. Uma era uma loucura, o outro uma paixão, o último uma religião. Loretano tecejá-lo, Álvaro amado, ele autorado. O aventureiro daria vida para causar. O cavaleiro arrastaria a morte para vencer o olhar. O selvagem se mataria se fosse preciso só para fazer Cecília sorrir. Difícil, hein, meu filho? Muito obrigada, meu filho. Bom, a análise da obra pode ser dividida em três partes principais. A análise da sua forma, análise do seu conteúdo e análise do discurso, ou seja, análise da situação da época. No contexto da forma, podemos destacar a maneira como o José de Alencar utiliza de uma linguagem poética. Quando ele vai falar da natureza, a gente utiliza comparações em uma linguagem que interessa o sentido da obra. Além disso, a presença da narração em cenas, ou seja, a presença de diálogos, faz com que a nossa experiência seja mais imersiva e fluida. Outra coisa que também é importante destacar é o fato do tempo não ser completamente linear, pois muitos fatos precisam ser costurados ao enredo. Isso faz com que o narrador coloque algumas peças que vão ser encaixadas ao longo do texto. Em contrapartida a isso, também é presente na obra algumas descrições um tanto meio pronixas, podemos dizer assim, pois ao colocar tantos detalhes na sua obra, podemos nos perder em meio a tantos e fazer com que seja difícil acessar os sentidos que o autor quis dizer. Já quanto ao conteúdo, podemos destacar uma forma idealizada em relação à forma como o amor é tratado nesse livro. É de uma forma bastante idealizada e, para nós, contemporâneos, pode ser até uma forma meio problemática, pois Teri acaba perdendo um pouco da sua identidade própria e passa até lá da sua identidade apenas a servir a Cecília. Nesse contexto de amor bastante idealizado e fora da realidade, é uma outra narrativa, é um outro núcleo narrativo dentro da obra, representado pelo Loredano, que traz ações e uma outra temática, a temática da fortuna e da ambição, faz com que esse outro núcleo seja bastante interessante para nós, jovens da qualidade. Um outro ponto importante de analisar é a situação da época, ou seja, o discurso que está dentro da obra de José de Alencar. Nesse sentido, é importante ressaltar que, por ter sido publicado originalmente como um folhetim, o autor faz uso de recursos para chamar a atenção nossa, chamar a atenção do leitor, pois a nossa atenção também é vendida. Além da nossa atenção ser vendida, o autor também vem de uma ideia de amor bastante idealizado. Nesse sentido, acontece uma espécie de embranquecimento de Peri, pois ele é tratado com características bastante marcadas de cavaleiros medievais. e a Cecília também é tratada como um companheiro romântico de tais cavaleiros. Além disso, na nossa análise atual como contemporâneos, nós também podemos perceber, além desse etnocentrismo, um certo sexismo do autor, que pode ser bastante evidenciado no seguinte trecho. As mulheres têm isso de particular. reconhecendo-se fracas, a sua maior ambição é reinar pelo imã dessa mesma fraqueza, sobretudo que é forte, grande e superior a elas. Não amam a inteligência, a coragem, o gênio, o poder, senão para vencê-los e subjugá-los. Por fim, além de analisar a obra e o contexto do autor, também é importante ressaltar o contexto que os leitores estão inseridos. Nós, o grupo, como estudantes, tivemos acesso a essa obra não para apenas apreciá-la esteticamente, nós a lemos para realizar um trabalho escolar, ou seja, nós tivemos acesso a ela com a carga psíquica da pressão de entregar algo material. Agora é a sua vez alguém da paz. E a pergunta que não quer falar será que vale a pena ou não o Guarani? Como é que se diz que com um moleiro tem que ter um bom violão e o Guarani tem um violão perfeito. Norezano, o italiano, ele quer conquistar Sicília e ele fará de tudo para isso. Nem se dependendo dele, ela não ficará com mais nenhuma. A escrita do José do Brincar traz diversas opiniões, umas polêmicas, umas mais aceitáveis. Muitas pessoas adoram a sua linguagem poética, romântica, que são temas que tem plenar, que volta o passado, o futuro, que é romântico. Porém, o outro já desdosa, porque ela não é objetiva e não é do agrado, pessoal. Mas a linguagem dele você não pode dizer que é bonita, é buscada. E, por fim, esse livro criou a identidade brasileira. Esse livro foi muito importante para o Brasil, pois ele foi numa época que o Brasil conseguiu sua independência de Portugal. E ele tentou buscar recursos na natureza e recursos que existiam no Brasil. então, ele é um livro que cria a mesma identidade para o Brasil naquela época. Então, com certeza, vale a pena ler esse livro. Então, foi isso. Todas as referências estão na descrição do vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!